E aí caras! Quem nunca chegou em casa já pensando em tirar aquela peça de roupa que te incomodou o dia inteiro. Foi pra isso que a Invictus criou a calça tática Cover. Uma calça que promete desconstruir o conceito de que calças táticas são desconfortáveis. Dá só uma conferida no review dela aí! Produzida com tecido flexível 4-way, a calça Cover tem um caimento muito bom e design moderno, com vários bolsos e repartições internas, mostrando ser prática e funcional. A abertura dos zíperes é leve, proporcionando uma experiência fluida ao usuário. Em meus testes, ela comportou muito bem variados itens do meu ADC e fez com que eu tivesse acesso rápido, quando necessário. Ah, e além disso, os zíperes são impermeáveis. Mandaram bem demais! A barra da calça é muito reforçada e um detalhe bem maneiro é que ela possui um bolso secreto na barra, que a Invictus chamou de key pocket, servindo para várias funções, como velar alguma chave de algema, dinheiro, localizador ou o que a sua imaginação mandar. A calça ainda possui um sistema quick dry, de secagem rápida e repelência à água, o que a torna uma calça bem versátil, evitando que você fique encharcado por aí ao pegar aquela chuva na cidade. Com um tecido muito flexível e confortável, ela possui um recorte especial entre pernas, que gera uma amplitude de movimento e ainda possui um abotoamento duplo, para garantir firmeza e segurança na cintura. Com passante personalizado traseiro em formato V, original da Invictus, a cover ainda traz um túnel interno na cintura para inserção de cordão, além de possuir costuras triplas e muito resistentes. São muitos detalhes que tornam essa calça um equipamento perfeito para aqueles que buscam uma peça leve, com design moderno e discreto. Mas além de tudo isso, a grande sacada que é, conforto. É melhor você tomar cuidado, senão você vai acabar transformando a calça cover em uma calça de pijama. É melhor você tomar cuidado, senão você vai acabar transformando a calça de pijama. É melhor você tomar cuidado, senão você vai acabar transformando a calça de pijama.